O vereador Valdemir Virgino conseguiu a aprovação para o dia do açougueiro. É o que a gente acompanha agora. Primeiro vamos ver aqui o trabalho, a reportagem. A fala do vereador. A fala do vereador falando do dia do açougueiro. De grande importância, vários açougueiros fez esse pedido para que a gente pudesse estar fazendo uma mensagem nesse sentido, portanto foi aprovada hoje nessa Câmara Legislativa e fico muito feliz por isso, por esse projeto ter sido aprovado pelos nossos padres. É um momento para debater melhorias para a categoria também? Com certeza, melhorias para essas pessoas são muito esquecidas, principalmente o açougueiro, né? É muito esquecida e eles pediram exatamente por conta dessa situação. Está aí, o vereador Valdemir Virgino falando do dia do açougueiro. Abenizar aos açougueiros, são dignos de todo reconhecimento. Agora, pedir ao vereador e à Câmara Municipal que esse reconhecimento não fique só no campo do discurso, dos elogios, mas que se desenvolvam projetos e políticas públicas em prol dessa categoria, que realmente é importante, porque é muito fácil eu criar um dia para bater palma para alguém. Difícil é eu dar uma condição de trabalho melhor, é eu dar mais dignidade para essas categorias, é eu garantir direito a essas pessoas. Essa é a questão, porque dizer que é bonito, dizer que é importante dar a boca para fora, qualquer um pode fazer. Agora, saber como é que eles estão trabalhando. Será que estão com as condições de segurança em cada local de trabalho? Estão sendo valorizados? Estão sendo valorizados, respeitados? É esse trabalho mais intenso e mais próximo da categoria que precisa ser feito. Usando essa vertente que você coloca, eu dou como exemplo, o vereador foi o mesmo criador do dia do reggae. Aí eu pergunto a você, vereador, o que é que você tem feito para os regueiros, para os DJs, para os trabalhos, para o... Eu vou botar aqui, os montadores que o pessoal chama de... O jacarés. Pronto, para o jacarés, que trabalham de forma árdua, meu amigo, carregando a caixa de som, muitas vezes adoecem da coluna, adoecem dos joelhos, ficam impossibilitados de trabalhar. E aí? Porque na sua grande maioria, o Elias, são finlances. É a mesma coisa dizer assim, rapaz, o dia aniversário do Chico. Parabéns, Chico! É! E não... São finlances! Aqui em Timon, nossa vizinha cidade de Timon, foi aprovado também este ano, criado e aprovado o dia do reggae. A categoria comemorou no próprio prédio da Câmara Municipal, o que para eles representou a vitória. E na primeira data do dia do reggae, foi feito um grande evento. Para... Um evento que movimentou muito a economia, o setor cultural. Ou seja, foi um reconhecimento de fato amplo, prático a essas pessoas. Não só no campo ali... Não só no papel. No papel. E aí o que ocorre? Mas é importante saber do vereador o que é que ele tem feito, por exemplo, para... Para... Mostra aqui, Magela. Para limpar as ruas da nossa cidade. Para cuidar das ruas da nossa cidade. O que tem que ser feito, por exemplo?